Boa tarde a todos. Estou aqui, através desse vídeo, me manifestar em relação a um vídeo que eu recebi do município lá de Santo Antônio, onde estava reunida a prefeita Franciele, juntamente com a nossa prefeita Margarete, e tinha também vários procuradores, representantes da Câmara de Santo Antônio. Primeiro dizer que nós não fomos convidados em nenhum momento para estar decidindo e tomando as decisões do nosso município. Essa é uma situação. Outra situação, no final lá, em agradecimento, até parabenizar a prefeita Franciele pelo agradecimento à Câmara de Santo Antônio, e a nossa prefeita disse que ela mandou um decreto para a Câmara Municipal já tem dois meses que se trata da questão do medicamento. Primeiro, a Câmara não vota em decreto de prefeita, certo? O que ela mandou foi um projeto de lei. O projeto número um, que se trata da compra de medicamentos do consórcio do Vale do Rio Cuiabá, e esse projeto de lei, ele veio com dotações erradas, ele veio com fonte de recursos errados, ele veio com falta de sequência de artigos, e não disse também no orçamento aonde ia ser anulado e onde realmente ia ser colocado. Então, foi trocado esse projeto de lei, que é o projeto número um. Na quinta-feira, foi trocado esse projeto de novo, e a gente colocou esse projeto na sexta-feira para as comissões e os demais vereadores para que eles possam analisar. Então, a gente marcou uma reunião com o assessor Amaral, juntamente com o contador da prefeitura, para que a gente pudesse realmente dar prioridade nessa questão aí dos medicamentos. Para falar a verdade, a reunião é quarta-feira, e a gente fica assim, triste de ver, onde a prefeita, ela disse que a Câmara Municipal está fugindo da sua responsabilidade. Isso não é verdade. Ela realmente está equivocada. A Câmara Municipal jamais vai ficar contra o seu povo, contra os munícipes do nosso município. Então, esse é um recado da Câmara Municipal. Meu nome é Deno, sou vereador, presidente da Câmara, e dizer isso aí a toda a população, os crescimentos a toda a população do Barão do Melgaço. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.